Bom dia! Boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Praia, voltei na praia. A praia tava boa? A praia tava boa. Trabalho, 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 depois vou à praia, volto, trabalho, trabalho, trabalho e durmo. É, exatamente. Eu, no máximo que eu vou, passear o cachorro até o Starbucks aqui. Bom, parabéns. Enquanto eu tava na praia, você publicou documentos importantes, eu acho, né? Nós temos agora um repórter que fez, ele conseguiu dois documentos aí, ou seja, a representação do PSDB contra a Dilma e a representação ao TCU. A representação da oposição contra a Dilma, a gente bate tanto na oposição, acho que de vez em quando tem que fazer um agrado, porque os caras fizeram a coisa certa, né? O tom é bom, os argumentos são bons, o espírito que moveu a oposição... A oposição é como o meu pequeno Yorkshire aqui, entendeu? Quando ele faz xixi com o cor no lugar certo, a gente agrada. A gente agrada. Quando ele faz alguma coisa errada, tem que dar bronca, né? A oposição é isso, tem que ser o nosso cachorrinho, né? Aliás, nós pagamos o salário... Atenção, isso não é arrogância, não, nós pagamos o salário dessa gente, é bom? Claro, claro. Não, não, a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar da nossa posição ainda mais e dos nossos leitores a gente representa também. Claro. Então, o nosso Lulu... Uma ideia, nós representamos uma... O nosso Lulu oposição, a nossa Lulu oposição fez certo. Parabéns, Lulu, parabéns, vai ganhar docinho. É, e tem que continuar assim, né? Eu acho que esse é o caminho, certo? Acho que tem de exigir essa investigação até o fim, a gente vai ver, como nós dissemos ontem, assim que forem publicadas as imagens do Ricardo Pessoa entrando na garagem da UTC, no sábado de manhã, no carro prateado dele, nem sei que carro ele... É um Santa Fé. É, eu não sei o que é um Santa Fé, eu li Santa Fé, eu não sei o que é. É uma SUV. Então, entrando com a Santa Fé dele na garagem da UTC, eu acho que... Aliás, eu não sei se é uma SUV ou uma SVU, Special Victims Unit, né? Mas, não, eu espero ter logo, que esse filminho saia logo, dele recebendo dinheiro, dele picando papelzinho, o que tiver tá bom. É, qualquer coisa, o cara entrando na garagem já tá bom. A gente tem que ter, a gente tem de poder rastrear o dinheiro e também os movimentos de cada um deles. Então, acho que... Agora, outra coisa aí que nós conseguimos, quer dizer, o repórter, o nosso repórter, Bravo Repórter, um dia a gente dá o nome dele, conseguiu esses dois documentos, a gente conseguiu também essa foto muito interessante, que uma fonte nossa passou, da Dilma inaugurando um tambor, porque a rigura eles estavam inaugurando o lançamento da pedra fundamental. Mas eles inauguram só também, você viu aquele e-mail maravilhoso do Rogério Araújo, o homem, o pagador de propinas do Odebrecht, dizendo, ah, a gente tem que constratar eles lá pra fazer um teatro, porque o Lula vai ter que inaugurar essa obra falsa só pra embolsar toda a grana? Não, mas... Só pra transformar uma obra de 4 bilhões em 20 bilhões, a gente tem que fazer um teatro pra ele poder inaugurar. Agora, você sabe o que é fantástico? Aquela foto, a Dilma disse que nunca havia recebido este senhor, aí tem a foto dela com este senhor. Então, assim, não pode dizer que não conhecia, porque quando a Dilma nunca recebeu este senhor, não é bem assim. Em algum momento ela recebeu. Não, ela recebeu do senhor também. Ele recebeu do senhor também. Ela recebeu do senhor uma quantidade de pichulecos que tem de ser medida. Agora, estava lá o Marcelo Odebrecht, estava lá o Ricardo do Pessoa, a maior festa deles inaugurando aquela tambora. Agora, o que é fantástico é o seguinte, aquela foto estava no site do Palácio do Planalto. Entendeu? Não é uma foto secreta, evidentemente, foi uma foto posada, né? E tem outra foto, tem outra foto, mas aí o Ricardo do Pessoa está meio escondidinho. Tem outra foto no site da UTC. em que está a Dilma Pessoa. Olha agora, a Dilma Pessoa. A Dilma Pessoa, o Ricardo do Rousseff, estavam lá juntos. Dilma Pessoa. Você deu um upgrade para ela. Deu upgrade para ela. Deu um tremendo upgrade. A Dilma Pichuleco. Mas, não, olha, é o seguinte, eu acho que a oposição, mas assim, esse requerimento, essa representação, a representação junto ao TCU para que investigue as pedaladas de 2015. E a representação contra a Dilma por extorsão, esses dois documentos são muito importantes, quer dizer, dois passos muito importantes. Em especial, em especial... Esse da extorsão é perfeito, né? Esse da extorsão é perfeito. Agora, o outro vai muito ao encontro do que nós íamos falando, que é a estratégia da oposição, que é menos dolorosa e mais rápida. E o Eduardo Cunha ontem deu a senha, né? Ele falou, olha, se houve em 2015 pedalada fiscal, aí as coisas mudam. Agora, eu tive notícias, isso aí é um noticiado, e eu andei pescando alguns sinais de fumaça aí, o Lula está em Brasília, né? E parece que ele se reuniu lá com o Renan Calheiros e Caterva. É, ele teve uma reunião com o PMDB inteiro. Com o PMDB inteiro. Não é improvável, assim, eu não consegui... Provavelmente a gente vai ter notícia disso com gente lá de Brasília, com colonistas e tudo mais. Mas, assim, não... Eu acho que o Lula ali, em algum... Ele apresentou um leque, pelo que eu entendi, nas conversas que eu tive, ele apresentou um leque ali de opções, digamos assim, como é que eu me ferro menos, né? Sim. E o leque inclui o impeachment por pedaladas, né? Como também nós havíamos dito e utilizado aqui. Vamos ver como é que a coisa anda, mas... Ou esses dois movimentos hoje da oposição foram importantes, sem dúvida. É, eu acho que se a oposição comprar essa briga, a coisa fica mais fácil, né? A busca da verdade, inclusive, fica mais fácil. Se eles puderem dar um apoio explícito à Lava Jato, sem ficar se escondendo, sem dizer o tempo todo, não, o dinheiro do Aloysio é diferente do dinheiro do Edson. Essa é a estratégia. No fundo, eles não podem cair na armadilha, Diogo. Exatamente. Não, Dilma. Porque a Dilma, quando eu disse, ah, o meu oponente, o Aécio Neves, também recebeu, enfim, ela está querendo confundir o distinto público, né? Claro. E aí, o Aécio solta aquela nota, o comparado incomparável, blá, 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 blá. Evidentemente, o ideal é que ninguém recebesse dinheiro desse vagabundo, né? Mas, evidentemente, as circunstâncias aí são outras e a presidente da República chama-se Dilma Rousseff e não se chama Aécio Neves. Quem tinha o poder, e aí a representação é muito feliz, o poder, tanto a representação quanto o requerimento do paiado... O Aécio não pode ser cassado, mas ele não foi eleito presidente. Exato. Não, mas quem tinha o poder de chantagem ali era a Dilma, a Dilma e o PT. Vai ser divertido o Edinho, porque o Edinho Silva estava todo, assim, valentão, todo pimpão, quando foi para a televisão na tal da coletiva dizendo que ia defender a honra dele, que estava aberto a falar, que ia querer falar lá na Lava Jato, e tal, bom, vai falar, eu quero falar, vai lá falar no Senado. Claro, vamos fazer uma cariação com o Ricardo Pessoa. Vamos fazer uma cariação com o Ricardo Pessoa. Boa ideia, faz uma cariação com o Ricardo Pessoa. Não é isso, obviamente não é isso. A gente disse ontem, vai repetir até o fim, que a campanha dela teve 31,6 milhões de reais de pichuleco do João Vacari Neto, então, ali, são duas histórias diferentes. São duas histórias, mas a verdade é que o Edinho Silva achacou. É. Também achacou. Tem o dinheiro que o Lula recebeu por baixo do pano também, que veio da Suíça. Exatamente, exatamente. Então, é um momento muito, ao mesmo tempo, angustiante, porque o país está numa situação de, realmente, está na lona. Então, isso vai se resolver logo. Mas, ao mesmo tempo, é muito divertido ver esses ratos todos assustados, né? E muito assustados. Eu nunca vi, eu nunca vi petista tão assustado como desta vez, nem no meu salão. Nem no meu salão. Não é verdade. Não é? Não é verdade. Porque está tão aberto. Porque agora, sabe o que é? Agora tem justiça mesmo. É. Tem procurador, tem polícia, não é? Não, e eles apostaram todas as fichas dele numa... Na população legal. Todas. Caindo aquela, cai todo o resto. Desmorona tudo. No caso do Deluby, não. Se o Deluby ficar calado com esse negócio e ele assumir a culpa pelo Caixa 2, tudo bem. Não, foi possível, foi possível criar a tese do Caixa 2. O que é mais curioso é o seguinte, a tese do Caixa 2, que foi criada pelo Márcio Tomás Bastos, naquele momento ajudava. É. Agora eles criaram a tese do Caixa 1, né? Não, não, não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Eles têm o José Eduardo Cardoso no lugar do Márcio Tomás Bastos. para a nossa sorte, eles perderam em qualidade até de canalice. É verdade. Perdeza, sem dúvida nenhuma. Não tem mais... Não tem mais posição a fazer qualquer coisa para... O José Eduardo Cardoso é... É terrível, é terrível, mas ele é incapaz de fazer... então ele faz a canalice aqui e acaba esbarrando do outro lado e faz confusão. É uma palhaçada, eles se confundem todos. O que é o Luiz Arnaldo, mas é o outro... Enfim, não está... Realmente não estão muito bem assessorados, não. O pessoal piorou ainda bem. Ainda bem. O pessoal piorou de canalice em termos de hipocrisia e tudo mais. O que mais que a gente pode comentar, queridão? A gente pode comentar que vamos trabalhar, né? É, vamos trabalhar. Mas a gente está esquecendo alguma coisa? Está esquecendo um monte de coisa. Eu acho que... É assim, o que me deixa irritado, irritado como leitor, irritado como jornalista, é ver... Esses jornalistas estão cobrindo essa viagem da Dilma como se fosse uma... Como se nada houvesse. Aí você abre um site e vê assim... A Dilma Rousseff disse que vai zerar o aquecimento... O aquecimento... Eu abrindo como se a Dilma Rousseff fosse presidente da República. Fosse presidente da República. Ela não é mais. Ela não é mais. Ela não tem condições de ser e ela não será daqui a algum tempo. Então, ela não é mais a presidente da República. Não tem o menor sentido. Olha, nem os Estados Unidos, senhores... Atenção. Aquela viagem, a primeira viagem que ela cancelou era para ser uma viagem de chefe de Estado. Viagem de chefe de Estado, para quem não sabe, é uma viagem que tem solenidade. Solenidade, ou seja, bandeiras... Pode até terem colocado em Washington bandeiras e tal, mas não é aquele jantarzinho numa mesa só, frente a frente, um jantar de trabalho. Você abre os jornais americanos e não tem uma linha. Tem coisa protocolar. Chamaram aquilo ali de jantar de gala. Nem a Michelle Obama compareceu. O Obama estava até sem meio, eu acho. E estava com a calça do pijama dele. Eu ia falar exatamente que eu estava com a calça do pijama e um paletó por cima. Ou estava com calção, tinha acabado de jogar basquete. Jantar de gala. Essa ignorância, essa caipirice, nossa, tem uma coisa que me irrita. Ainda bem que você está aí, porque é um negócio... Enfim. Jogito! Boa noite. Boa noite para você e um bom resto de tarde. Como dizem os franceses, boa continuação. Agora eu preciso pegar a minha lanchinha, eu vou pegar o meu filho, Tito, que recebeu guia de loda, quer dizer, dez, como é que? Dez com louvor no exame dele de passagem do curso ginasial para o colegial. Mamma mia! Eles acabaram de ligar, ele teve uma festinha, ele está numa festinha agora. Parabéns! Juntou com o irmão e eles ligaram numa excitação. Parabéns! Manda um beijão meu para o Tito. Eu vou mandar um beijo para ele, sim. Eu tenho que dar primeiro, porque eu nem... Eu não sabia que ele tinha essa nota. Depois dá o ver. Dá o do Tio Marinho para ele. Será dado. Tá bom? Parabéns para vocês. Tchau! Tchau!